Uma vez acabadas as filmagens, o passo seguinte é a montagem, ou seja, a montagem das imagens e dos sons. Um filme não é apenas aquilo que se filma, é depois aquilo que se faz com o que se filmou. E na montagem há muita coisa que se põe de lado, há cenas que mudam de sítio, portanto o filme está longe de estar completo e acabado, mas de facto este trabalho que tem vindo a ser feito deve muito ao contributo, ao talento, à sensibilidade e ao ponto de vista, muitas vezes é dessa discussão que se nascem as grandes soluções, do montador, que neste caso é o Pedro Ribeiro. Neste filme Amor Impossível, eu comecei a trabalhar durante a rodagem, o material era sincronizado e chegava-me pela minha equipa e eu ia montando as cenas dia-a-dia. As cenas não estavam por ordem, portanto a minha abordagem ao material foi ver a cena e tentar perceber, com o guião, como é que a cena anterior e a cena seguinte seriam relacionar com aquela cena. Portanto, basicamente, uma cena não vivo por si só terá sempre que ver com o resto do material. Mas é um desafio enorme, é um desafio enorme porque a quantidade de material com que nós hoje trabalhamos na sala de montagem é imenso, nós podemos trabalhar com 40, 50, 60, 70 horas de material para montar uma hora e meia aproximadamente, que será, digamos, a duração do filme final. E, portanto, as combinações possíveis são quase infinitas. E é esse, no meu ponto de vista, o grande desafio da montagem. A minha visão será sempre tentar, de alguma maneira, que o filme responda às expectativas, primeiro, do realizador e do produtor, mas sempre qual é o objetivo do filme, que é o público, quando vir o filme nas salas de cinema, o que é que ele vai sentir. E essa é a interrogação que eu faço sempre, é como é que esta cena vai ser vista pelo público. Ou seja, um filme tem que correr como um rio. Tem que o espectador, desde que entra na sala e comece a ver o filme, até ao fim, tem que embarcar naquela história, tem que acreditar na história que está a ver. E isso é o trabalho fundamental da montagem, é isso que nós estamos a fazer agora.